Pronto, está aqui o ramal do Apodi, falando hoje que o início do reservatório de Caçara e a entrega no açude de Angicos, na bacia do rio Apodi. A vazão vai ser de 40 metros por segundo até quilômetro 26, com a derivação do trecho lá. Então, ele vai ter aí o quê? Uma extensão de 115 quilômetros, esse canal, 6,5 quilômetros de túnel, que é lá em Major Salles. Aquedutos são 3 quilômetros de extensão, são 7 aquedutos. E nós temos ainda 4 sifões, sifões rápidos que vão ser invertidos, aliás, 370 metros de extensão. São 8 rápidos, aí tem uma barragem, que é a do Tambor, 13 pontos e 18 passarelas. Para você ter uma ideia, que é muito grande, é por isso que não é como ele diz, é um projeto que tem que ser feito passo a passo, porque não adianta você correr atrás de uma coisa para resolver mal feito. Então, foi contratado, aí tem que fazer aquela questão da desapropriação dos contratos e tudo, até organizar para começar realmente. Quando você chega em Jati, é 30 milhões de metros de cúpulos. Agora, se você vê a fundura que é, a bacia dele lá, é coisa impressionante. Agora, quando você vê na extensão da bacia, ela é pequena, né? Mas, por isso que ela pegou esse volume, está aí sangrando, já tem até o Cinturão das Águas, que é bem organizado, que sai de lá de Jati e distribui pelo Salgado, o Vale do Jaguaribe e vai até Fortaleza. Mas, é uma barragem pequena. Mas, ela tem um porte hídrico muito grande pela questão do volume, assim, da profundeza que tem. Já a nossa, não. As outras, é mais a questão da extensão. E, começa essa nova etapa, que é do canal Apodi, né? Então, assim, nós temos, para dizer que vem água para a Lagoa da Rua e sai daqui uns 5 anos, né? Porque, aí, como ele disse, é uma coisa demorada, porque tem que preparar, tem aquedutos, tem ponte, tem túnel. E a água vai, interessante, que essa água chega ao Rio Grande do Norte, pelo canal Apodi, toda por gravidade. Não tem nenhum sistema de adução, como nós temos aí, quem vem lá de Cabrobró, até chegar aqui, floresta, por aí, porque nós temos a EB1, que é a estação de bombeamento 1, a estação de bombeamento 2 e a estação de bombeamento 3, que são 91 metros de altura, onde ela faz esse bombeamento de água para descer para Jati. A EB2 é em torno de 51 metros e a EB1 é em torno de 31 metros de altura, que ela vai fazendo, então, esses bombeamentos. Daí para cá, onde chegou aí a parte do canal Apodi, aí ela vem toda por gravidade. Só alguns aquedutos, né? Alguns túneos que vai ser feito e o canal, e a água segue aí o seu roteiro até chegar em Angicos, no Rio Grande do Norte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto